Fala meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Bem, estamos iniciando hoje mais um vídeo do nosso projeto 16, casa com três dormitórios, uma suíte em terreno de 160 metros. Mas antes de apresentar o andamento do projeto para vocês, convido a se inscrever em nosso canal, acionar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que a gente posta e vai postando para vocês do início até o final da obra, tá bom? E estivemos aqui há 13 dias atrás, onde a alvenaria ainda estava pela metade em alguns cômodos e em outros já estava em altura de laje. De lá para cá terminou a parte de alvenaria e colocou a laje e já foi concretada. Nesse meio tempo também ligaram a água, já tem a instalação elétrica da luz e já tem laje concretada. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho do andamento da semana. Deixa eu entrar aqui e vir para a parte interna. Olha aí que show ficou esse pé direito elevado com a porta na altura da vidraça que nós vamos ter nesse projeto. Uma porta super alta e aqui na parte externa também, uma garagem, um caminho ali para a área externa do quintal. Vamos entrando aqui. Então nesse meio tempo, o que aconteceu? O Danilo fez todo o escoramento da laje. Acho que vocês viram nos vídeos anteriores que a gente comprou a laje da Tatu, né? Que é essa laje protendida, que bacana que ela ficou retinha, bonitinha. A gente também fez a alocação das escoras, o pessoal das escoras mandou as escoras. Danilo fez todo o trabalho e já preencheu e já concretou parte da sala, sala de estar e da cozinha, ó. Aí que bacana. E agora aqui no pé direito alto, deixa eu vir aqui no cantinho para mostrar para vocês. O Maciel já passou aqui os eletrodutos, ó. Hoje eu estou fazendo o vídeo sem o Gindle, que eu esqueci de colocar ele para carregar. Então o celular está na mão, vai ficar um pouquinho mais tremidinho do que o usual. Mas eu estou tentando tremer o menos possível. Ó, para você ter uma ideia aqui da parte interna, a altura que vai ser a porta junto com a vidraça. Lembrando que esse projeto vai estar disponível para venda. Quando a gente iniciar aí a parte do acabamento, um acabamento prêmio, né? Que a gente sempre usa nas nossas casas, que você conhece, você que nos acompanha no canal, você que acompanha a gente no Instagram. Tem promoção do Instagram também, deixa eu falar, da Air Fryer, né? Você que segue a gente no Instagram viu que a gente vai sortear uma Air Fryer. Então já postei lá, já mostrei que a gente recebeu a Air Fryer. Então você tem que seguir as regras, logo a gente coloca as regras lá para participar da promoção. Lembrando que tem que seguir a gente no Instagram, tem que seguir a gente aqui no canal, tem que ir curtindo as postagens, né? Comentando. Aí isso com certeza vai ser parte aí das regras para concorrer ao prêmio, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Parte de alvenaria, você está podendo ver aí, ó. As vigas todas bonitinhas, todas preenchidas. As colunas, a alvenaria alinhada, ó. Então a gente mostra porque a gente não tem nada para esconder, ó. Obra limpinha, bonitinha. Parte do banheiro social. Falta fazer a abertura lá do maxiar. Aqui está a parte de eletroduto para a colocação do quadro de energia. Os quartos, primeiro quarto, aí ó, também já com o escoramento bonitinho. As colunas, olha aqui a parte de alvenaria. Parte de coluna também toda preenchida. Então é importante a gente mostrar para vocês também, esse momento que a gente vai desenvolvendo a... Que a gente vai desenvolvendo a parte da alvenaria, né? Olha aí. Bem bacana, bem feitinho. Obra organizada, que é a parede do corredor. As colunas também. Nos vídeos anteriores que a gente mostrou, você pôde ver o reforço que a gente fez nessa parte de ferragem. Nos vídeos curtos que eu venho postando aqui no canal também, você quer saber mais sobre o projeto? Dá uma olhadinha nos vídeos curtos, que tem todas as fases, todas as etapas, a malha que a gente colocou por cima da laje, os negativos, os ferros. Tudo ainda para garantir ainda mais essa parte estrutural, esse reforço que a gente sempre trabalha, né? Com uma estrutura sempre muito bem reforçada. Tá aí, ó. Imagens também das colunas, os conduítes que a gente gosta sempre de passar. Dois, duas, duas, dois eletrodutos, ó. Caso de entupimento, em caso de necessidade de passagem de outro tipo de cabeamento. Então sempre tem aí dois eletrodutos. Lembrando também que esse projeto já vai ter toda a infraestrutura para ar-condicionado, tá? Se você adquirir, aí você não precisa se preocupar com isso. Não precisa de quebradeira, não precisa desmontar telhado. Por quê? Porque a gente já vai deixar todos os eletrodutos, toda a infraestrutura do ar-condicionado instalada, em todos os quartos, na sala. Para você futuramente, quando quiser instalar sua máquina, só vir com a máquina e instalar, tá bom? Máquina, você compra a máquina, o condensador, e paga para o instalador fazer a instalação para você. Olha que legal. Chegando aqui na parte da suíte do fundo. Olha que bacana. Então esse dormitório ficou realmente bastante amplo, viu? Então ainda falta a gente fazer as três camadas aí de impermeabilização da parte da alvenaria. Aqui também o escoramento, tudo bonitinho. Aqui a laje também já toda escorada, fazendo a cura. A laje Tatu não pede o escoramento para esse vão aqui, que tem mais ou menos um metro, ó. Então esse é um diferencial, que ela tem uma área mínima, né? Que não exige escoramento. Aqui já tem os escoramentos, mas é uma linha bem pequena. Certo? E é importante, é importante você conhecer. Você que vai comprar um produto, a gente deixa tudo registradinho aqui, ó. Fica nos arquivos, no vídeo, para você conhecer como foi feito todo o projeto, tá bom? Tem a parte aqui hidrossanitária do banheiro, da suíte também, que o Maciel já deixou pronta, que não dá para ver, tá? Então nem vou insistir aqui que está bem escuro. Não dá para ver. Vamos para a parte do quintal agora. E é isso aí. Também temos o projeto 17, que é uma outra residência com essa mesma planta, que em breve nós vamos iniciar. Essa aqui a gente já vai terminar e disponibilizar no mercado. E também, nos vídeos anteriores, o pessoal pode ver que tem sapata, né? Então todas as paredes que tem o pé direito elevado, a viga. Viga lá na parte de cima, uma viga bem robusta. Ó, tem as sapatas com as gaiolas, né? Que é a ferragem entrelaçada para reforçar ainda mais toda essa estrutura do pé direito alto. Beleza? Cozinha, aqui a cozinha. Cozinha ficou bacana, por quê? Cozinha tem uma integração com essa área do quintal, ó. Aqui vai ter uma porta, que abrindo você já tem acesso aqui a essa área do quintal. Ficou um quintalzinho bacana, uma planta moderna. Não tem economia, tem beiral, ó. Ó o beiralzinho que bacana ficou. Ó lá, o beiralzinho. E aqui também um espacinho para colocar a churrasqueira, fazer uma arinha de lazer bacana, um jardinzinho. Enfim. Então vai vir as próximas etapas, né? Que agora a laje está no seu tempo de cura. Você poder ver aqui na lateral, ó. Ela já foi preenchida tanto na parte do pé direito elevado, como na parte do pé direito mais baixo, ó. Então agora está fazendo a cura, está fazendo aí a umidificação da laje para ter uma maior resistência também. E aqui nós temos a lavanderia, ó. A lavanderia fica aqui nesse cantinho. Ó que bacana ficou aqui. Deixa eu passar para cá para mostrar para vocês a parte da lavanderia. Ó. Olha lá também, ó. Toda a parte da estrutura. Olha lá que legal. Agora é partir para a próxima etapa. Então a próxima etapa é fazer o oitão da parte de cima e depois fazer a cobertura, né? Que é o fibrocimento. Para esse projeto a gente está vendo uma telha de fibrocimento de seis ou oito milímetros. Ecoponfort, que ela tem ainda uma espécie de uma película na parte de cima para fazer, para diminuir um pouco a sensação térmica. Enfim, estamos estudando trazer também esse tipo de telhamento, tá bom? Então é isso aí. Vamos finalizar o vídeo de hoje. A obra já está nesse pé. Espero que no próximo eu já mostre ela com o contrapiso pronto, com o telhado pronto, iniciando já a parte de reboco. E vai acompanhando, hein? Vai acompanhando que vai ser um projeto bem bacana. Ó a ferragem aqui do muro. Não tem treliça na ferragem do muro, ó. É tudo ferro estrivado, três oitavos. Passa aqui na linha de cima também, ó. Uma linha de canaleta com dois ferros. Colocados, ó. Três oitavos. Tudo bacaninha, tá bom? É isso aí. Vou finalizando o vídeo de hoje. Agradeço você pela paciência. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.